O DIU é um método contraceptivo de longa duração, reversível e altamente eficaz. A Miriam escolheu o método e hoje vai fazer a colocação. A estação, inclusive, é baseada nas diretrizes do Ministério da Saúde. Um benefício para as mulheres e garantia do poder de decisão, da autonomia, dando a possibilidade da escolha do momento exato para engravidar. É muito importante, porque antes de colocar eles, aviso, pode sentir que tem várias pessoas, vai do corpo, né? Tu pode sentir vários sintomas e outras mulheres não. Então, eu acho importante. A Secretaria de Estado da Saúde deu início a um mutirão de inserção do dispositivo intrauterino. Vão ser 66 pacientes de unidades maternas da Rede Estadual de Saúde, sendo a primeira turma no período de 7 a 14 de novembro e a segunda de 18 a 25 de novembro. E aqui mesmo, as beneficiadas recebem orientações e tiram dúvidas sobre o método. Se o DIU vai causar algum tipo de aumento de peso, se ela vai poder seguir com a vida sexual dela normalmente, né? Se ela vai ter algum tipo de cuidado em relação a atividades físicas, né? Então, aqui a gente está também para desmistificar isso, né? Que ela vai poder ter uma vida normal. O que ela vai precisar se preocupar é em relação à higiene íntima, que ela vai ter que ter um cuidado redobrado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL